Pois é galera, estamos em busca do nosso objetivo, mas vou mostrar a passo a passo a vocês, os obstáculos que tem no caminho, cheio de complicações. Primeiramente de tudo, a gente vai mostrar, aqui passar por dentro de um pedaço do rio, e esse rio tem uma ponte artesanal, ponte de madeira, construído com pedaços de carnaúba. A área já está bastante cheia, tem que encarar essas dificuldades para mostrar o nosso trabalho, viu? Gente, aqui é só água salgada, não temos nada de água doce aqui. Aí lá na frente, vocês estão vendo, aqui é uma ponte, né, que passa, aqui passa os carros de boi, olha onde, água, estou por dentro dessa água, né, aqui passa os carros de boi, passa gente, passa jumento, né, com carga, descoando a produção que temos nessa ilha, viu? Vou mostrar o passo a passo, a dificuldade que tem, e muitas vezes, a maioria das vezes, a maioria das vezes, a gente passa aqui, a maré é cheia, não estou passando aqui, os bois ficam, é, arrastando a carroça, né, nessa dificuldade, porque não tem outro meio, né, tem outra estrada para descoar a produção dessa ilha. A gente vai mostrando pouco a pouco, né, a vocês. Aí, ó, vamos chegando na ponte, só que, gente, na maré é feia, que essa água aí, ela é, ela é escoada, aí ela sai daqui, mas nós estamos na maré, na lua nova, a maré é muito grande, tá aí, gente, olha, para vocês verem, nem todos os animais tem a habilidade de passar aqui, né, porque é madeira, e eles passam muito bem, descarregado, a carroça é cheia de coco, e muitas vezes pode deslizar, um boi do colega meu, umas vezes até desceu a perna aqui, escapou de ter um acidente maior, mas graças a Deus, ocorreu tudo bem, viu? Aqui é onde os bois passam arrastando a carroça, tá aí água, escoando para o mar, para o rio, e essa daqui vem lá dos afluentes. Tá aí, gente, aqui terminou a ponte, e aqui já é areia. Às vezes você vê aí, ó, tem uma boa distância ainda para chegar até o fim dessa água, viu? Lá está, a frente, vocês já estão avistando os coqueiros, né, dos sítios, das ilhas. Que beleza aí, que vocês estão observando aí, viu? Essa ponte aqui, todos os anos eles, os moradores de Pachicu, junto com os moradores de Elavista, eles recuperam essa ponte, mas a mão de obra maior é dos moradores do Pachicu. Tá aí, gente, vocês que moram aqui, assim, pés, próximo dessa localidade, próximo dessas ilhas, vocês sabem aqui como o trajeto é dificultoso, viu? Tá aí, a gente já chegou no término da água, a gente passou uma travessia, mas tem mais travessia para chegar até essa ilha, viu? Aí, gente, ó, nós já estamos avistando, como eu falei, os coqueiros, né, próximo do sítio, mas nós vamos nessa região aqui, ó, em busca dessa ilha, mostrar as culturas que a gente tem lá, digo melhor, os moradores tem lá, e as, as belezas, né, e a dificuldade que tem para chegar até ali, até lá. Salgada aqui, a gente chama salgada aqui porque é uma terra que, e assim de lama, que quando é a maré cheia, ela bota água aqui, lança suas águas, e a lama fica assim, muito mole, viu? Para você ver, mole, mole, ó. Mole. E aí, quando a maré tira, no período da maré pequena, aí o chão começa a endurecer. Tem mais essa porteirinha de madeira, né, de pau para passarmos, em busca dessa ilha, e vamos chegando, vamos se aproximando, que tudo vai dar certo em nossos viagens. Com fé em Deus, vai tudo correr bem. Mais uma lamazinha, mais águazinha que temos aqui. Tá aí, meus amigos. Inscreva o nosso canal, vamos deixando o seu like, né, para receber os nossos conteúdos, as nossas notificações. Tá aí, gente, essa veredazinha aqui na água, na lama, é onde os carros de boi, tá aí, você tá percebendo aí, os carros de boi, passa para, como eu falei, com essa produção de cu, caju, castanha. Aí, nós vamos em busca deste trabalho, mostrar essas curiosidades, as coisas boas que temos aqui para a banda do nosso Ceará. Olha aí, que paisagem exuberante, bonito, gostoso de se ver os pássaros passando aqui próximo da gente. E tá aí, gente, olha, que coisa linda um trabalho deste, é gratificante, um trabalho deste, porque a natureza oferece condições de trabalho, coisa bonita que a natureza oferece para a gente e para o nosso público, né, visualizar esses conteúdos que nós temos aqui, viu? Tá aí, galerazinha, mostrando aqui, né, as coisas que a natureza oferece. A natureza, tem que estudar muito a natureza para aprender no nejo da natureza. Porque vocês percebem aí, nós estamos debaixo de um pezinho de canoé, percebem aí que a natureza ela germina as plantações, as árvores, mas também quando ela quer destruir, ela destrói. Para você ver aí, ó. Enquanto essa área aqui, você vê, alguns pés de canoé estão vivos. Alguns meses, alguns, ano passado, eu passei aqui, aí eu sei observar aqui, essas árvores estavam tudo vivas, né, e hoje está aí, ó, as árvores tudo secas, né, algum fenômeno da natureza que passou aqui para descobrir isso, tem que estudar, né, a natureza, para saber a realidade da natureza, ó. Essas árvores gigantes, aí. eu acredito que isso é as poucas chuvas que acontecem, e este manguezal, essa lindade é muito alta, e ele não aguenta, para você ver aí a sequidão, para você ver aí, o que é árvore morta aí, como é muita árvore morta, bastante, aqui dá mais um, uns 100 metros, só de, e essa planta é o canoé. Não sei se perceba, aí o chão, está cheio d'água, mas está todo rachado, viu, tipo, é um couro, essa lama, aí, ó, é tudo seco. Tá aí, galerinha, a gente vai entrar neste manguezal, que a ilha é do outro lado, né, deste manguezal, para você ver as dificuldades que tem de fazer, assim, o trajeto desta produção, viu. Agora a gente vai entrar neste manguezal aqui, aqui é essa veredinha, e tem bastante água. Mas vamos encarar, gente. Estão vendo aqui, ó, tudo é água, a faixa do unício, essa faixa de manguezal, que tem aqui, dividindo esta ilha, deste lado aqui, dá uns, uns 150 a 200 metros, aí, ó, aí tudo é água, a gente vai enfrentar, enfrentar, este trabalho, olha aí, coisa bonita, né, nós estamos aí, estamos na luta, vamos fazer o nosso vídeo, para mostrar para os nossos espectadores, tá aí, galera, de um lado é outro, é a raiz de mangue, e o caminhozinho no meio, a trilha, o importante, gente, que aqui, dos laterais, é uma lama muito mole, e os animais que passam, para fazer o transporte do coco, eles tem que usar bem no meio, porque, é uma areiazinha, né, uma areiazinha que não atola, vem lá daquele lado, é a distância, agora, estou indo para frente, viu, aí, não é gostoso, está nessa sombra, está dentro da água, essa água brilhando, e a ilha, está se aproximando, gente, baratozinho, no meio do caminho, fugiu, vamos em frente, tinha um siriá aqui, mas ele desceu muito rápido, o medo da, nossa presença, estamos chegando, na ilha, vencemos mais uma etapa, da dificuldade, mas vai ser gratificante, o nosso trabalho de hoje, está aí, galerinha, a gente veio deste lado aí, do mangue, e a gente está aqui na ilha, já estão, botando as primeiras passadas, sobre a ilha, mostrando aqui, as culturas, os coqueiros, está aí, gente, para todo lado é mangue, vou mostrar aqui para vocês, e, mostrando aqui, os cajeirozinhos aqui, olha como ele já está todo florido, anos, logo vai ter, produçãozinhos de caju, você vê ele aí, olha, céu maravilhoso, limpo, nessa região aqui, os cactos, desenvolvem muito bem, a altura desse, quase da altura da cana albeira, gente, olha aí, aqui é uma qualidade, o piscinho pequeno, o piscinho dele é muito pequenininho, essa daqui é outra qualidade, os piscinhos dele são mais gigantes, viu, perceba aí, viu, agora em frente, aí galerinha, muito, muito bonito mesmo, estão percebendo aí, gente, aquela, aquela flor, lá na frente, é um ângulo, gente, que está separando essa ilha do rio, a gente vai fazer o percurso todo, todinho ao redor da ilha, e mostrar para vocês, né, de fato, como essa ilha é cercada de manguezais, de água, a gente vai voltar pelo mesmo caminho, que a gente iniciou o nosso trabalho, viu, que as cana albeiras aqui estão tudo se desenvolvendo, né, as futuras cana albeiras, da próxima geração, tem manguezais gigantes, mas tem muito cana albeiro pequeno também, tá aí gente, já vim desse lado aqui, e o manguezais continuou, vocês estão percebendo aí, olha, a divisória da ilha com o manguezais, viu, vamos sair mais ali na frente, já que tem bastante cajueiro, cajueiro, coqueiro, onde nasceu um castro, lá em cima daquela casalbeirinha, você vê, coisa da natureza, carambeira seca, da morte, e o castro nasceu lá, tá desenvolvendo lá, é isso gente, os caras veem tudo floridos, gente, a dificuldade aqui dessa ilha aqui, porque não tem água, água doce, entendeu, aqui, para o manejo, da água, o gado, tem que atravessar aquele lago, que eu passei, né, e chegar até o Tamage lá, para trazer água, para dar o gado, depois vou mostrar a vocês lá, tudo direitinho, aqui galera, aqui já é o mangue, viu, o coqueiro aí, mais cajueiro, mais cacto, ou um monte de cacto, que tem aqui, aqui, velhote de pau, que já secou, e aí, e aí, Vamos lá. Tá aí gente, o trabalho nosso, mostrar a nossa realidade, o interior, as belezas, os conteúdos maravilhosos que a gente tem aqui, pra mostrar pra vocês, e é isso galerinha, tá aí né, tá os coqueiros com bastante coco, muita cartalbeira, no meio dos coqueirais, mais um cacto que tá passando ali, tá aí um coco seco no chão, mostrando aqui os cactos eles já tão caindo, tá ficando velho. Tá aí pessoal, os cachos de maturita que já tem aqui gente, aí, em breve vai ter caju, a vontade né. Gente, as plantas nativas que temos muitas aqui, tem várias qualidades de planta né, mato nativo, tem coaçu, tem a unha de gato, tem o mameleiro, tem o cravo, tem cansação, tem a goiabinha, tem de tudo gente, aqui nessa ilha né. E aí a gente vai chegando né, no nosso momento final, no nosso vídeo, mostramos, mostramos um pouco né, da beleza que tem aqui, onde foi que se caça os cocos, nessa sombrinha, mostrar mais um pouco aqui, um cacto gigante que tem. Tá aí galerinha, espero que vocês gostem deste vídeo né, compartilhe nossos vídeos né, não esqueça de deixar o seu like. E estamos aqui, mais, na luta mais uma gravação, tá aí mais coco. A gente mostrando gente, que a gente entrou nessa ilha pelo lado, fez o roteiro pelo lado direito viu. Pelo lado direito, e agora a gente veio pelo lado esquerdo. Tá aí, lá daquela região ali, vamos pra cá e vamos entrar no mesmo, voltar pelo mesmo caminho que a gente veio. Pois é, deixo aqui um forte abraço para todos né, que curtam este vídeo e espero que vocês gostem muito deste vídeo. Bem, a gente tá postando mais uns vídeos legais para o nosso canal e até a próxima gente. Fiquem com essas raras belezas que temos nessa ilha. Pegando nosso caminho de volta para nossas casas. E aí, tá as coisas que vamos deixando para trás, mas estamos gravados aqui no nosso vídeo, só para vocês visualizarem. E até mais. E até mais.